Olá meus amores, bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um novo vídeo e hoje, como vocês estão a ver, eu fiz esta maquilhagem completa sem usar pincéis, só usando os dedos e se eu consigo, vocês também conseguem e sim, é perfeitamente possível fazer uma maquilhagem bonita vocês ficarem deslumbrantes, sem ter que ter uma carrada de pincéis eu no início não tinha pincéis, a sério eu nem sabia o que era contorno, quanto mais ter um pincel para cada coisinha por isso, este vídeo faz todo o sentido e vai ajudar muitas pessoas, eu tenho a certeza por isso, partilhem com as vossas amigas se vocês já estão ansiosos para ver como eu fiz isto continuem a assistir, tá? Bora lá! Vamos então começar, eu já preparei a minha pele vou deixar aí o vídeo de preparação de pele para vocês verem porque é um passo essencial, ok? porque depois nenhuma base, nenhum produto vai ficar bonito se a pele não estiver hidratada vou começar por aplicar um primer é importante que o primer seja adaptado ao vosso tipo de pele se é oleosa ou se é mais seca existem já primers adaptados um primer para pele seca vai dar mais brilho para pele oleosa é mais a intenção é tapar os poros e depois existem primers que dão para os dois tipos de pele que são mais universais eu vou usar este primer da Avon que eu adoro e já está mesmo a acabar já tem uma proteção solar embora eu já tenha colocado o protetor solar tem uma proteção solar extra no primer eu apliquei aqui o primer, eventualmente não vou precisar disto tudo porque não precisam de aplicar na cara toda apliquem só onde acham que é necessário claro que se acharem necessário na cara toda, apliquem na cara toda eu vou aplicar mais na zona do nariz e aqui assim quando eu noto que a minha pele tem mais poros na minha opinião este primer da Avon dá para todos os... estou sempre a fazer saltar a cabeça dá para todos os tipos de pele vou começar por corrigir as minhas olheiras com corretores coloridos se vocês quiserem um vídeo sobre a correção de olheiras eu já tenho um no canal, vou deixar aí em baixo mas agora eu já faço uma rotina mais atualizada e se quiserem saber essa nova rotina como esconder manchas e olheiras deixem nos comentários que eu faço um novo vídeo mais detalhado e a explicar mais a 100% agora vou fazer, pronto, como costumo fazer e mais depressa, porque senão este vídeo fica muito complicado vou aplicar aqui então o corretor amarelo porque as minhas olheiras têm assim uma tonalidade roxa e como estão a ver aplico o dedo com batidinhas porque se não arrastar não estamos a esconder estão a entender? se arrastarmos o produto estamos a espalhá-lo e não vai ficar no sítio onde queremos vou também tapar esta borbulha aqui vou aplicar a verde depois vou usar esta cor aqui, laranjinha que sim, acho tão de peso que é para não ficar tão verde nem tão amarelo e vou passar um pouquinho já aqui também nos olhos que é para disfarçar a olheira esta parte é fácil de aplicar com os dedos normalmente eu até já costumo fazer isso portanto, nada de novo agora vamos lá aplicar a base eu vou usar esta base da Kiko no tom Warm Rose 30 que é uma base hidratante, papel seca eu tenho adorado usá-la estou a mandar muito bem vou já aplicar aqui um bocado em cada lado vou aproveitar e com o anelar deposito aqui nesta zona que é a zona onde eu apliquei o corretivo colorido e aqui também com batidinhas e agora o que sobrou o que sobrou vou espalhar com os dedos até é muito difícil espalhar a base com a mão eu gosto pessoalmente porque ela aquece, não é? e parece que se adapta melhor à pele se deposita, fica mais natural o acabamento vou também dar pancadinhas para não ser só arrastar para a base base em todo o lado então vou fazer também assim aqui mais cuidado para não arrastar o produto aqui na testa basta espalhar sem grandes problemas até movimentos circulares aqui por cima estou muito preocupada com o olho não fique bem com a base porque depois vamos usar um primer de olho ou um corretivo, tanto faz para pormos sombra agora vou espalhar aqui um bocadinho de base no pescoço porque eu gosto sempre de não gosto que fique tipo a marca da base estão a entender? tipo daqui para baixo fica muito mais bonito se vocês espalharem por o resto do pescoço aproveitem algum resto de base que tenham na mão e pronto, estão a ver não usei tipo muita base e a pele está fixe o próximo passo eu vou fazer os olhos e vou tentar não sujar muito aqui que vai ser difícil e vou já aplicar este corretivo nos olhos para servir de base de sombras vou aplicar com o dedo e vou escolher o dedo anelar podia ter aplicado logo com este pincel mas vamos imaginar que não temos porque este também é mesmo para ser com os dedos então vou aplicar em todo o olho para o olho deste lado é mais fácil se calhar quem é canhoto dá mais jeito do outro lado mas pronto já está vou usar este dedo também porque como está sem a unha dá mais jeito sim, já perdi uma unha tenho que ir lá compor não tive tempo ainda agora que já a coloquei então o corretivo para servir de base de sombras vou fazer a sobrancelha que vai ser um desafio podia fazer com lápis mas para ser mais giro vou fazer com esta sombra aqui esta paleta eu nunca usei é uma paleta da NYX que ainda comprei no Canadá que foi 5,99 dólares canadianos mais tax esqueço-me sempre que é o Golden Horizons vou usar então esta cor vou usar o dedo mindinho e vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa eu basicamente só vou dar tipo um toquezinho porque sobrancelhas sem um pincel só se for com um lápis lá está mas eu quis deixar isto mais interessante estou a encostar esta partinha do dedo estou só a fazer um contorno natural agora para fazer nesta acho que vou pegar no outro dedo é só mesmo fazer um preenchimentozinho para dar logo um para elas ficarem mais carregadas estão a entender mas nada muito forte é mesmo uma cena natural vou dar um retoque aqui deste lado e pronto estão a ver uma coisa muito natural aqui é difícil desenhar sem lápis não vos vou mentir e está estão a ver uma coisa muito muito natural mesmo tenho é que ter aqui uma toalhita desmaquilhante que é para ir tirando a caca dos dedos vamos começar a preparar então agora o olho a sério vou começar vou usar a mesma paleta vou começar com este castanho no dedo anular e vou colocar aqui e vou começar tipo a chovar não sei se vocês já conseguem ver alguma sombra eu de vez em quando olho para ali porque é onde tenho o espelho e vocês no final deste vídeo vão perceber que não precisam de ter todos os pincéis do mundo para saírem bonitas e maquilhadas porque eu no início quando me comecei a maquilhar eu não sabia o que era contorno estão a perceber eu não tinha pincéis os pincéis que eu tinha eram aquelas esponjinhas que vinham com as sombras então eu nem usava sombras porque para mim as sombras aquelas esponjas eram tão fuleiras que eu não fazia nada delas e não gostava então simplesmente não usava estão a perceber e depois é o que acaba por acontecer com vocês também pensam que não dá para usar sem sair com coisas XPTO ou às vezes nem se sabe como usar e acaba-se por deixar os produtos de lado era o que eu fazia tipo não sabia usar e deixava de lado e nem tinha noção do que podia fazer com aquilo vocês conseguem ver aí alguma coisa? é a diferença já já se nota vou agora a este olho eu acho sinceramente que o calor da mão até ajuda a esfumar as sombras mas eu por acaso sou uma colecionadora de pincéis desde que aprendi o que eram pincéis que gosto de usar pincéis e às vezes há pincéis que eu tenho que são tão giros que agora tenho uma coleção de pincéis tipo como é que aquilo se chama? mermaid sereia com umas coisas tão giras que eu nem esqueço se já estão a entender quase nunca os uso pronto já fiz a primeira aplicação de sombra no côncavo uma sombra assim mais clara um castanho ainda não muito intenso e agora vou ter um castanho mais intenso que é o que usei na sobrancelha este e depois vou para aquilo mas primeiro este com o mesmo dedo e vou aplicar e olha podem fazer assim movimentos não momentos vai bem e já estão a ver aqui mais cor agora vou novamente a este lado a intenção do esfumado é criar várias camadas para vocês não entenderem onde é que começa uma cor e acaba a outra então vão colocando desde cores mais claras até cores mais escuras depois fazem tipo um vezinho aqui no canto externo e pronto esfumam 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 estão a perceber? depois isto aqui está tudo cagado mas a gente vai limpar eu hoje por acaso acho que queria criar uma make com glitter portanto vamos lá ver se eu me atrevo só com os dedos mas vão ver que sim que eu me atrevo e vocês também porque se eu consigo vocês também conseguem acreditem vamos fumando aqui já com os restos da sombra mais escura e agora agora sim quer dizer ainda vou trazer um bocado do castanho mais para o meio que é só para criar aqui uma transição agora vou um castanho mais escuro que é este aqui não vou subir muito vou só deixá-lo aqui mesmo no cantinho externo então vocês podem fazer movimentos circulares ou movimentos de vai e vem eu só quero escurecer mesmo agora aqui um bocadinho não quero subir mais vão pôr no produto o produto que virem que é necessário e que vocês querem obviamente agora deste lado fazer exatamente a mesma coisa vou fazer o tal V estão a ver com o dedinho agora com o dedo sem maquilhar eu vou esfumar aqui nada mal agora vou fazer aqui uma coisa vou passar novamente um bocadinho corretivo só para poder a sombra que vou pôr assim que é uma sombra mais clara ficar mais notória está bem vou passar aqui do meio para o canto interno é só mesmo assim dar um toquezinho não é nem cat crease nem off crease nem nada dessas coisas está bem é só mesmo passar um bocadinho corretivo para realçar a sombra que eu vou pôr a seguir e limpar alguns pigmentos que não queria que caíssem ali e caíram não é nada complicado é sério que não como vocês podem ver estou a fazer isto tudo com os dedos é verdade deste lado vou até usar o dedo indicador porque está sem unha lá está dá imenso jeito quem tem unhas vai-me entender toda a gente tem unhas mas vocês perceberam não é? agora puxo aqui um bocadinho as sombras estão a ver mais para meio esfumar depois no final vou ter que retocar um bocadinho a sombra do canto externo e vou aplicar este rosinha e agora em vez de esfumar vou mesmo depositar que é para se notar que tenho esta quantidade no dedo e vou colocar assim no canto interno podem ir com o dedo assim mindinho que ajuda imenso agora deste lado vou usar o desindicador novamente embora o anelar seja mais preciso porque vocês no indicador às vezes têm força a mais e também acabam por se magoar e o anelar dá assim uma força controlada então é fixe usar o dedo anelar para a maquilhagem não é tipo fixe dá muito jeito entendem? é o dedo que quando precisarem dá muito jeito muita precisão este anelar vou passar novamente agora um cartão minho aqui só para dar um toque porque entretanto saio um pouquinho e vou esfumar assim para dentro na pálvora móvel que é para ficar bem misturada com a outra sombra estão a entender? eu não quero aqui uma marca mesmo quero uma cena soft e agora vou aplicar uma cola de glitter da NYX vou aplicar com vou mesmo aplicar com um indicador aqui em cima basta um bocadinho colocar aqui em cima na parte mais clara agora aqui deste lado um bocadinho o glitter que eu vou colocar é este da H&M glitter dust no tom break the ice vou colocar no dedo indicador tal como coloquei a cola e agora vou aplicar e tentar não perder metade estão a entender? olha um tron tão lindo olha conseguem ver? não vou colocar muito é só mesmo um toquezinho mas dá logo assim outra cena muito lindo este sério muito lindo o desafio é conseguirem não perder o glitter no caminho vou baixar o olho e levar o olho ao dedo em vez de ser o dedo ao olho estão a perceber? vocês conseguem ver? olha muito lindo agora vocês a nível de glitter apliquei uma quantidade que acham que é adequada está bem? é ao gosto e depois tenho que eliminar o excesso que cai por aqui mas estão a ver tudo isto sem usar pincéis portanto não desanimem é possível não precisam de ter uma coleção de pincéis para se martilharem gostam do glitter? estou encantada à sério agora vou andar sempre com makes cheios de glitter vamos avançar para a parte de baixo do olho vou usar o mindinho talvez vou usar esta duas sombras primeiro a mais clara depois a mais escura e vou esfumar aqui dentro da linha de água vão ver a cabeça é que está a mexer até vou dizer que está quieta para ter mais precisão olha eu acredito que isto para quem não tem as unhas assim estas unhacas seja bem mais fácil para usar os dedos já há alturas que dá jeito de trocar de mão pessoal mesmo para quem escreve só com a direita ou só com a esquerda porque tem a ver com a posição mexo a cabeça e o dedo quase que fica no mesmo sítio e estou a esfumar aqui junto frente à linha de água eu sei parece um movimento assim um bocado deficiente mas funciona olha vamos limpar e vou passar um coletivo líquido que usei como base de sombras e agora vou passá-lo na zona da olheira com o dedo anelar e agora puxo assim para apagar tipo o que está aqui a mais estão a entender ó depois pago vou ao outro lado e vou também limpar se for preciso venho aqui com o outro dedo da outra mão e faço o que fiz para o outro lado estão a ver ó limpei e agora vou aplicar mais um bocadito para iluminar aqui a zona da olheira que eu faço um bocado de olheiras é uma tristeza mas é genético prontinho nesta maquilhagem eu não vou aplicar cílios postiços não vou complicar vou aplicar o meu rímel da Clinique e vou passar várias camadas até achar que está bom já coloquei então o rímel todo vou tirar uns pedaços de glitter que estão aqui onde não devem vou usar de glitter maquilhante para um caito aqui que eu não quero vamos fazer o contorno do rosto vou usar este meu bastão que é novo da Maybelline este bastão tem dois lados estão a ver o lado mais claro e o lado mais escuro que é para iluminação e contorno e este é o bastão para peles mais claras que é o caso da minha mas eu não vou usar o bastão simplesmente e passar vocês podem fazer isso e eu também mas eu vou usar só os dedos vou pôr no meu dedo e vou traçar aqui uma linha mais ou menos daqui aqui o Lucas está aqui ao meu lado a falar e agora vou esfumar parece uma índia vou esfumar com mais do que um dedo já começa aqui o rosto a ter umas formas vou esfumar vou esfumar bem para ficar o mais natural possível vou fazer aqui na testa também vão pensar num 3 ok fazem um braço do 3 aqui outro aqui e outro aqui mas isso cada tipo de rostos pede um contorno diz alá filha diz alá não diz alá as pessoas não quer dizer alá já estamos mesmo a terminar a maquilhagem eu esta parte apesar de tudo acho muito escura para o meu rosto pode ser que para algumas peles não seja mas para mim é muito escura então eu o corretor anterior que usei para as olheiras e para a base de sombras basicamente vai ser o meu iluminador vou só retocar se for necessário e colocar nos pontos que ainda não coloquei vou retocar aqui a nível abaixo dos olhos e colocar na testa e aqui no nariz e nos lábios que ainda não tinha colocado este corretivo é da NYX e é no tom mais claro que eles tinham vou pôr aqui tipo um um repuxo e vou pôr aqui um bocadinho em cima do nariz aqui e agora aqui de lá e aqui e uma pintinha aqui aqui assim ah eu tenho o queixo um bocadinho saído então também vou contornar o queixo que me esqueci vou escurecer o queixo porque o meu queixo é um bocadinho tipo proeminente nas fotos nota-se bem e eu vou esconder um bocadinho e iluminei aqui em cima então parece que o queixo o queixo não fica tão para a frente não vou fazer contorno do nariz com os pretos porque acho que ia complicar e ficar aqui uma treta e no dia a dia eu também não faço e tenho certeza que vocês não iam estar com pachorra para isso também por isso decidi não fazer o contorno do nariz vamos passar ao batom e pessoal o batom eu não vou passar com os dedos porque não há necessidade vou usar este da NYX na cor São Paulo exatamente e falta o blush é verdade estou a seguir o contorno natural dos lábios já está vamos ao blush estão a ver como é que foi foi super fácil e bonita olhem o glitter vou aplicar este meu blush em creme o blush em creme é muito indicado para peles secas e para peles oleosas nem por isso por isso usei o blush indicado para a vossa pele eu nem sei se sei dizer isto mas é este tom e o nome é este que está aqui escrito eu não sei pronunciar então não quero tipo muito vou espalhar isto não vai ficar assim pessoal não se assustem pessoal é só para dar-me um tonzinho de saúde só que no início tipo aquelas mechas ficassem aqui lá estranho está pronta a maquilhagem vou compor o cabelo e já volto gente eu quase me esqueci do iluminador vou usar esta minha paleta da Anastasia Beverly Hills Aurora Glow Kit e vou usar este iluminador aqui poxa como é que eu me estava a esquecer disto já estou pronta vocês também podem ficar assim lindas e maravilhosas sem usar pincéis é perfeitamente possível fazer uma make bonita sem pincéis por isso vocês reproduzem aí uma make sem pincéis em casa e marquem-me lá no Instagram arroba a Patrícia Teixeira ou mandem-me mensagem mesmo privada para eu ver porque eu vou adorar ver a série é uma honra poder ensinar-vos a vocês a maquilharem-se e principalmente sem gastar muito dinheiro por isso se gostam de vídeos de maquilhagem já deixem um like se gostaram deste vídeo em particular deixem um like e partilhem com os vossos amigos e deixem aí abaixo nos comentários sugestões de make que vocês gostariam de ver aqui no canal ok? beijinhos sigam-me lá no Instagram que eu vou publicando fotos minhas e coisas no Stories tá? bom domingo